Olá, tudo bem? Você que acompanha o Observatório da Televisão, seja muito bem-vindo. Eu sou o Neuber Fischer e vou contar para você tudo o que acontece nos capítulos da novela Jesus, que vão ao ar de 1 de abril a 5 de abril de 2019. No capítulo de segunda-feira, Jesus grita de dor ao ser pregado na cruz. Os apóstolos ficam angustiados. Maria e as outras mulheres ficam horrorizadas. Caius zomba de Jesus. Tiago Justo descobre sobre a crucificação do irmão e segue até lá. A cruz com Jesus pregado é erguida. Joana vê e fica arrasada. Jesus encara Satanás com firmeza. O Messias é crucificado entre Dimas e Gestas. Jesus pede para Deus perdoar as pessoas, pois elas não sabem o que fazem. Anás e Caifás ficam satisfeitos. Tiago Justo chora de remorso ao ver o irmão crucificado. Influenciados pelo Satanás, Anás e Caifás humilham Jesus. Maria chora aos pés do filho. Gabriela tenta confortar Pedro. Caius estende uma esponja molhada de vinagre até Jesus. Dimas se mostra arrependido e é confortado por Jesus. O Messias percebe o céu sendo encoberto por nuvens. O Satanás começa a temer. Pilatos estranha a mudança no tempo. Mateus chora ao ver seu mestre crucificado. Cláudia tenta consolar Helena. Caifás diz que agora é preciso perseguir os seguidores de Jesus. Os apóstolos ficam temerosos. Terça-feira. O céu vai ficando cada vez mais escuro. Em seu último momento de vida, Jesus diz, está consumado. Uma gota de chuva cai do céu. Jesus fecha os olhos morrendo. Satanás se desespera ao ver que perdeu sua batalha. A terra começa a tremer. Maria chora em profunda tristeza. Caifás, tenso, com pensamentos sombrios, se assusta ao ver o véu do santuário partir-se em dois pedaços. As pessoas se desesperam com o tremor de terra. Barrabás fica tenso. Caius é atingido por uma enorme pedra que cai sobre suas pernas. As pessoas no palácio tentam se segurar. Dimas e gestas morrem. Longínus enfia uma lança no corpo de Jesus, de onde começa a jorrar sangue e água. Petrônios diz que este homem é mesmo filho de Deus. Satanás olha para a cruz e grita, desesperado. Muitas pessoas voltam ao Gólgota, arrependidos por não terem reconhecido o Filho de Deus. Pilatos autoriza o sepultamento de Jesus. O Messias é retirado da cruz. Maria termina de cobrir o filho com pano de linho branco. O triste cortejo de Jesus segue pela paisagem de Gólgota. Quarta-feira. Jesus é sepultado. Terêncios e Longínus colocam o selo romano na corda que sela a pedra do sepulcro. Eles colocam massa de argila entre a pedra e a parede. A terra começa a tremer e os sepulcros são abertos. Mortos santos que dormiam são ressuscitados. Gói e o filho do publicano caminham. Terêncios e Longínus se apavoram. Eles veem Gabriel em forma de anjo sentado sobre a pedra que tampava o sepulcro. Barrabás se apavora ao ver o filho do publicano vivo. Livona vê a dela e se desespera. Caifás corre para casa aterrorizado ao ver Levi. Petrônios entra no sepulcro e vê o local vazio com panos brancos pelo chão. Ele sai apressado. Ao ser procurado por Longínus e Terêncios, Caifás pede para que eles não digam nada. Maria, Sula, Miriam, Madalena e Joana entram no sepulcro de Jesus e se deparam com o anjo Gabriel, que anuncia a ressurreição do Messias. O anjo pede para elas avisarem aos apóstolos para seguirem para a Galiléia. Pilatos manda executar Longínus e Terêncios. As mulheres avisam aos apóstolos que Jesus ressuscitou e pedem para eles irem para a Galiléia. Quinta-feira, Maria Madalena vê Jesus. Caifás vai até o palácio para encontrar Pilatos. O sumo sacerdote diz que roubaram o corpo de Jesus e que a ressurreição é uma farsa. Jesus aparece para Maria, Sula e Miriam. As mulheres falam para apóstolos que viram Jesus, mas eles hesitam em acreditar. Joana e Helena vão até os apóstolos e diz que eles correm risco. Elas avisam que Caifás fez com que os discípulos fossem perseguidos pelos romanos. Petrônios vai até a casa de Caifás para falar com Longínus e Terêncios. Jesus aparece para Cleópas e Zelote, mas eles não o reconhecem. Sexta-feira, Jesus fica triste com a falta de fé de Cleópas e Zelote. Petrônios pede para Longínus e Terêncios acharem o corpo de Jesus. O Messias se revela para Cleópas e Zelote. Petrônios ordena a prisão de todos os que andavam com Jesus. Petrônios pede para um soldado romano seguir os passos de Maria Madalena. Pedro vê Jesus no tanque de Soloé. Maria Madalena percebe que está sendo seguida. Tiago Justus vê Jesus e cai de joelhos emocionado. Pedro, Cleópas e Zelote dizem ter visto Jesus. Madalena pede para Édice ajudá-la a se esconder. É isso aí pessoal, estes foram os resumos dos capítulos da novela Jesus, que vão ao ar de segunda a 1 de abril, a sexta, 5 de abril de 2019. Curta, compartilhe, deixe seu comentário, siga a gente nas redes sociais e não deixe de conferir os resumos dos capítulos das outras novelas aqui no nosso canal ou no site observatóriodatelevisão.com.br Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho